Amora! 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 Vem aqui agora! Ai garoto! Espera! Deve ter teu telefone! Queimei o chá de cima e tá doendo de novo! Ai pessoal! O que vocês estão fazendo? Garoto! Deixa a gente ir de paz! Garoto! Quem fez a mulher desgurando amor? É petisco Amora! Petisco! Sério garoto! Nossa! Que legal! Mas esse tem que ser petisco integral garoto! Por causa que a minha nutricionista falou pra mim começar coisas integrais! Não! 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 Não cai nessa! A minha humana sempre fala pra gente sentar, 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 sentar... Da patinha, da patinha, da patinha... E depois ela dá um petisco! BIXURU! Ai garoto! O que eu quero? Nossa! Eu não tô reclamando igual um periquito! Aqui humana! Pegue uma patinha! Pegue duas agora! Cadê o meu petisco? Garoto! Você não tá me vendo não? Aqui ó! Minha patinha! Com hidratante da alívia! Muito obrigado! Nossa! Eu não ganho petisco? Querido! Eu acho que você tá com mal de almoçada! Eu já dei a patinha! Sai daqui Amora! Deixa que eu dou a patinha! Como assim eu dei várias vezes a patinha? Garoto! Isso se chama inteligência e beleza! Mas eu não quero mais não! Muito dinheiro! Quem aqui a patinha humana humana dá o meu petisco! Se não eu vou te prender pois sou da FBI! Viu? Eu não avisei vocês! Vocês nem escutaram o que eu falei! Garoto! Fica quieto! O que? Eles ligaram a minha ligação! No dia depois pra eles! Por mais? Estou olhandoезado! Quase deixa ela me aqui!